Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O primeiro boletim do ano já está no ar. Um homem foi assassinado a tiros e apedradas na zona norte da capital. A polícia suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Foi por volta das 8 da manhã desse domingo na rua Pachiúba, no Santa Etelvina. A vítima era um morador da área identificado como Anderson Curió. Segundo a polícia, Anderson estava bebendo em um bar aqui nas proximidades. Quando passou neste trecho aqui da rua, foi abordado por dois suspeitos, que jogaram pedras e atiraram três vezes na vítima. Para a polícia, o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso para identificar os atiradores. E o ex-governador do Amazonas, José Mello, e mais quatro ex-secretários foram presos na operação Maus Caminhos. Eles voltaram ao presídio depois da decisão da Justiça. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. O ex-governador do Amazonas, José Mello, e mais três ex-secretários foram presos ainda na noite de ontem. Hoje de manhã, o ex-secretário de Saúde, Pedro Elias, se apresentou com advogados aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal. O ex-governador do Amazonas, José Mello, foi cassado por compra de votos nas eleições de 2014. E ele foi um dos presos, junto com os ex-secretários, de duas fases da Operação Maus Caminhos, que investiga o desvio de mais de 200 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Além do ex-governador José Mello, foram presos o irmão dele, o ex-secretário de Administração e Gestão, Antônio Evandro de Oliveira Mello, Wilson Alecrim, ex-secretário de Saúde e Afonso Lobo, ex-secretário da Fazenda. José Mello e os três ex-secretários dormiram ontem aqui na sede da Polícia Federal e os quatro devem ser encaminhados ainda hoje para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Jusceli. Na véspera do Réveillon, a movimentação no centro de Manaus foi grande, principalmente nas lojas de roupas. É que muita gente deixou as compras de fim de ano para a última hora. Na Avenida 7 de Setembro, trânsito lento. Reflexo da movimentação intensa do comércio. Tá difícil, viu, mano? Tá difícil. Por que você acha que tá complicado assim? É, eu acho que falta os marronzinhos aí se atuar melhor, né? Coordenar melhor o trânsito. Aqui na Rua Marechal Deodoro se concentram várias lojas do centro da capital. Nesse domingo, tinha tanta gente comprando e tantos vendedores espalhados pelas calçadas que ficava até difícil caminhar. Segundo a gerente desta loja de roupas, as vendas de ano novo em 2017 foram maiores que no ano passado. Olha, eu acredito que seja uns 30% a mais. Melhorou bastante. A grande procura hoje foi pôr roupas brancas para virar o ano. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda estava comprando o presente de Natal. O que a senhora deixou para comprar hoje, na véspera do ano novo? Tempo. Falta de tempo. Aproveitando a superlotação, muitos lojistas e vendedores ambulantes fizeram promoções. E as ofertas, estão boas? Tá, tá boa. 20 reais, quem não quer comprar? As lojas fecharam às 3 da tarde do domingo. Nesta segunda-feira, os lojistas tiraram o dia para descansar e comemorar o início de mais um ano. E olha, ontem vários pontos da cidade viraram palco para a entrada do ano novo. Na Praia da Ponta Negra, milhares de pessoas participaram da festa. Na zona sul de Manaus, a expectativa era grande para festejar 2018. O motivo de ter chegado cedo é justamente para aproveitar mais ainda, entendeu? Aproveitar mais. Tem um momento maior aí de entretenimento, né? Na zona leste da capital, tudo ficou pronto cedo. Só que nem todo mundo foi até os locais para festejar a virada de ano. A dona Alcineia, por exemplo, aproveitou para ganhar dinheiro. Trabalhando, para poder dar uma renda para a linha de casa da minha família. Já se acostumaram? Já, já se acostumaram com isso. E sabe que todos os anos eu não faço Natal nem Ano Novo com eles. Na Praia da Ponta Negra se via de tudo também. Vendedores, famílias e até gente acampada, esperando o Ano Novo chegar. A Raiane reuniu a família e chegou às 8h30 da noite para armar a barraca e arrumar a ceia de Natal. Imagina, ao ar livre. A gente resolveu ter um ano, tipo, um final de ano melhor, tipo, diferente, de que ficar em casa, essas coisas. E assim como a Raiane, muita gente também chegou cedo para garantir lugar próximo ao palco. Nós que somos manauara, nós gostamos muito e não perdemos. Todo ano a gente vem para a praia, estamos aqui na Ponta Negra e 2018 vai ser uma benção para todos nós. A gente vai ficar aqui até uma meia-noite, meia-noite e meia e se colocar para casa. A ceia em família. Ficou tudo prontinho em casa, a gente veio para cá, mais tarde para casa para ser... Até porque eu deixei a minha mãe lá, que ela não quis vir, cuidando da comida, né? Para não deixar os espertalhões. Quem chegava não resistia ao som e mostrava o motivo de ir à Ponta Negra. Mas nem tudo é como lança ou dança, né? A dona Ruth Evas veio só para agradecer. O azul simboliza o céu, o branco a paz. Você vê que as nuvens são brancas e azul, não é verdade? E eu estou com o branco e azul, né? Os deuses pediram para que eu trouxesse essas flores. Depois de uma noite tão especial como essa, o sentimento de reflexão falou mais alto. 2018? 2018 com certeza vai ser muito melhor. Espero muita saúde e que o resto a gente consegue, né? E eu espero 2018 estar sempre com a minha família e ser feliz, né? E agora pela manhã foi realizada a primeira missa do ano na Igreja da Matriz. Quem acompanhou e traz as informações para a gente é o repórter Alisson Morta. Bom dia, Alisson. Feliz Ano Novo para você também, né? Bom dia, Priscila. Primeiramente, feliz Ano Novo para você e feliz Ano Novo para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Olha só, a nossa equipe está aqui na Igreja da Matriz, onde ainda há pouco foi celebrada a primeira missa do ano. Nesse momento, alguns fiéis ainda estão aqui na igreja recebendo a bênção do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Essa foi uma missa de muitos pedidos, principalmente pelo fim da violência, afinal esse é o tema da celebração, né? Uma missa pela paz. Outra missa dessa deve ser realizada às 10 horas da manhã. E olha só, Priscila, essas celebrações estão sendo realizadas em todas as igrejas aqui da capital. Então, são celebrações pedindo paz, melhoria de vida, saúde e também comemorando a chegada de um novo ano, um novo ciclo, né? Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Daqui a pouquinho vai ter programa agora e a Márcia Lasmar vai te contar o que vai ser destaque no programa de hoje. Bom dia, Márcia. Bom dia, Priscila. Bom dia para você que está aí do outro lado. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso boletim em tempo, né? Um feliz ano novo para a Priscila, um feliz ano novo para você. Hoje a gente vai acompanhar uma matéria especial sobre o massacre do Compage. Hoje completa um ano do maior massacre em penitenciária na região norte e que causou uma crise no nosso sistema prisional. A gente também vai fazer um balanço sobre as apreensões de drogas dos últimos dois anos. Cerca de 30 toneladas foram apreendidas. Mais de 20 só em 2017. No fim de semana a polícia também prendeu pessoas envolvidas na venda de remédios com receituários falsos. O dono de uma drogaria foi preso e o funcionário dele também. A gente também vai trazer destaques de Parintins. Um temporal causou um prejuízo lá na ilha. Parecia ali que estava passando um tornado, viu Priscila e viu você que está aí do outro lado. Muitos imóveis destruídos, os telhados das casas também foram levados. Ninguém ficou ferido ainda bem, mas foi um grande de um estrago. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho às 10h50, Priscila. A gente se vê já já, você que está aí do outro lado. E Priscila, um feliz ano novo para você. Feliz ano novo, Márcio. Então está feito o convite, você aí do outro lado. Daqui a pouquinho às 10h50, deixa a sua TV ligada que a gente conta com a sua audiência. O Boletim Tempo de hoje termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho